Reboçado. Os ingredientes necessários são 1,5 kg de açúcar e 0,5 litro de água. Como utensílios temos caçarola, concha, colher de pau, recipiente com água fria e escumadeira, e, por último, uma pequena tigela de vidro. Na caçarola, começamos por deitar o açúcar. Aqui está. Juntamos, então, a água e mexemos bem. Vamos, agora, levar ao lume e deixamos ferver até atingir a cor desejada para o ponto de reboçado. Temos algumas impurezas que vamos retirar com a ajuda da escumadeira, assim. Retiradas as impurezas que aparecem à superfície, e, assim, a calda continua a ferver. Aqui temos uma bonita cor de reboçado. Para lhe realçar a cor, vamos, agora, deitar um pouco para este pequeno recipiente em vidro. Assim. Aqui temos o ponto de açúcar reboçado.